Vamos lá! Próximo! Ai, tô com dor na coluna! Peraí! Ih, rapaz, uma abelha! Ih, eu também vou pra cá, que maneiro! Maneiro coisa nenhuma, sua alérgica abelha! Peraí! Cara, que jogo maneiro! Eu vou te falar, é maneiro você jogar com o Luigi, tanto é que meu boné tá... Ai! Já que a mão não vai abaixar, vai vir... Ui, mas tem mais! Tem abelha aqui, eu sou alérgica! Ah, toda vez que falo em abelha, eu falo de duas coisas... Ou do ursinho Puff, ou também o ursinho Poo, pra nova geração... Eu sou da velha, então eu falo Puff... Ou então do filme do Macaulay Culkin... Meu primeiro amor, que é muito triste! Primeiro da década de 90... É muito triste, eu não vou dar spoiler... Mas é muito triste... E tem a ver com um abelho, o que acontece com ele... Acho que eu voltei... Não, voltei não... Peraí... É um Bedrill... É a selva de Bedrill... Aqui não... Aqui também não... Aqui também não... Tô parecendo o Kiko falando... Não tá aqui... Aqui também não... Peraí que tem um carinha aqui... Um... Sacana... Pronto... Nada aqui... Nada aqui... Nada aqui... Nada aqui... Opa, já? Acho que rápido... E ataca o... Um...